Em Mantena, uma mulher de 21 anos foi presa com um adolescente de 17, né, deitiva, e uma criança de 11, que foi entregue ao Conselho Tutelar pela prática de ato infracional, análogo ao crime de tráfico de drogas. E é assim que a gente tem que falar, né? Com eles, a polícia encontrou pedras de crack e dinheiro. Roberto Tomás está chegando para atualizar essa informação para a gente, Tomás. No endereço que a polícia foi até o bairro Pires de Albuquerque, lá em Mantena, a polícia tinha as informações de que essa casa era usada para o tráfico de drogas. Segundo informações, uma jovem de 21 anos mantinha uma adolescente dentro da casa e segundo as informações que a polícia militar repassou, é que essa adolescente morava no local, mas talvez não sabia o que estava acontecendo, já que essa adolescente de 21 anos foi encontrada com sete pedras de crack e também R$ 1.145,80, que não soube explicar de onde veio essa quantia de dinheiro. A polícia já tinha feito uma campana, então tinha imagens dessa menina fazendo a comercialização da droga. A adolescente de 17 anos foi apreendida por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A polícia militar precisou acionar o conselho tutelar da cidade para que a tutela, a cautela da criança de 11 anos fosse entregue ao conselho tutelar lá da cidade de Mantena. Então, esse trabalho todo, isso realizado, as duas conduzidas e a criança com a cautela do conselho tutelar que já vai tomar as providências cabíveis e também informar o que será feito sobre essa adolescente que é de 21 anos, adolescente com duas, uma criança e também uma menor de idade dentro de casa fazendo, segundo informações, o tráfico de drogas. Obrigado, Tomás, por sua informação. E essa ideia da tutela, Tomás, ela existe exatamente porque esse conselho tutelar ele vai assumir essa tutoria, essa paternidade ainda imposta pelo Estado porque subentende-se que uma criança que está numa condição dessa, subentende-se. O que vai entender a lei é que os pais ou os responsáveis não estão figurando no pleno exercício do pato e o poder, como é o que diz a lei. Tira o Tomás lá. Para repercutir os cargos, chama atenção nesse aí, é porque tem uma criança de 11 anos, né? Você notou que a gente falou uma linguagem um pouco diferente do que você está acostumado. Normalmente, a gente fala assim, o jovem foi preso, o adolescente é apreendido. Inclusive, no caso do adolescente, a gente não diz que ele cometeu crime, né? É um ato infracional, análogo, que é comparado ao crime. E a diferença desse caso é que é uma criança de 11 anos, né? Aí, nesse caso, a criança, a gente não diz presa, muito menos conduzida, né? Muito menos apreendida. A gente diz que a criança, então, ela foi entregue ao Conselho Tutelar, né? Porque a polícia, ela não tem como fazer uma intervenção para uma criança de 11 anos. Então, é feito pelo Conselho Tutelar, que é quem tem essa tutela jurídica sobre isso.